Opa! Tudo bom galera? Oli Ferak aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos continuar a nossa série no jogo Space Engineers. E antes de começarmos essa gameplay, eu gostaria de pedir que você que tá assistindo esse vídeo que assista ele até o fim, porque fazendo isso você ajuda muito o canal. E lógico, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito também, deixa o seu like, comenta e compartilha com os amigos, beleza pessoal? Bora pra gameplay! Galera, o negócio é o seguinte, tá? Eu fiz muita coisa aqui em OP, tá? Desde a última... da nossa última... do Bopouso aqui na Terra, né? Que nós ganhamos caronas lá no Gustavo. Eu fiz uma live aqui arrumando a base, tá pessoal? Então tudo que tem aqui, praticamente tudo eu construí na live, tá? Então, pra quem não viu, dá uma olhadinha lá na live, tá disponível aí no canal. E eu fiz em OP aqui essa nave aqui, soldadora, tá? É uma nave pra soldar, tá? É um... é um... como é que eu posso dizer? É uma nave ali pra você armazenar os seus itens ali e soldar. Você tem que precisar ficar aí voltando pra base, pegando os itens no inventário. Por quê, galera? Porque o nosso inventário é limitado, né? É muito pouco... muito pouca coisa. Vamos fazer um tour aqui pra nossa base? Olha que bonito que ficou aqui, ó. Lá em cima tá a parte da energia, né? Eu também já dei início a uma construção que eu já vou mostrar pra vocês, tá? É... aqui tem um chão aqui, fiz um chão, uma rampa aqui. Aqui pra baixo também tem uma rampa, ó. Olha que bonito, ó. Vai até lá embaixo. Aqui dentro eu não fiz muita coisa, fiz praticamente uma parede aqui com tubos aqui pra... Conectar aqui nossas refinarias, montadoras e tudo mais. Ó, tem um cargo contêiner grande aqui. Basicamente aqui tá a parte produtiva da nossa base, tá? Coloquei motores de hidrogênio pra aumentar a geração de energia da base. E aqui dentro tá a nossa garagem aqui pra proteger os riggers, tá? Essa é a nave que a gente pousou aqui e essa aqui é a nave de mineração que eu construí também, tá? Eu sou o Daily Off. É a mesma nave de mineração que a gente usou em Galados, mas dessa vez aqui na Terra, tá, pessoal? Qual que é a ideia nesse episódio, galera? Vamos começar a fazer a nossa nave mãe, tá? Não... eu não acho que vai ser bem a nossa nave mãe, mas a gente precisa fazer uma nave grande pra poder sair do planeta, tá? Com garagem, com tudo, galera. Pra gente poder levar as nossas naves, tá? Essas nossas naves aqui. É... e... já tá pronto, ó. A gente já vai ter uma infraestrutura boa pra gente começar a nossa sobrevivência no espaço. Beleza, pessoal? Então aqui eu já comecei aqui. Eu fiz um bloco de mesclagem aqui, ó, que vocês podem ver. Inclusive eu preciso até tirar esses blocos aqui, ó, pra não dar bug, ó. Pra não colar um no outro, ó. Aqui, ó. Tá vendo, galera? Ele é um bloco de mesclagem, tá? Depois eu desconecto isso aqui. E essa aqui vai ser a nossa nave mãe que vai estar docada aqui, tá, pessoal? Então o negócio é o seguinte. A gente precisa começar a soldar as coisas, tá? Eu vou fazer uma rampa aqui só pra mim conseguir subir. Eu preciso tirar essa turbina daqui, cara. Bom, né? Que a gente pode... Ah, vamos tirar de uma vez, né? Porque essa turbina aqui não vai ser muito útil, né? Vamos soldar essa parada aqui. E vamos fazer uma rampinha assim, ó. Colocar cor azul aqui, ó. Uma rampa pra gente poder subir aqui dentro da nave. Depois a gente tira isso aqui e fica tudo certo. Então aqui, galera, é o seguinte. A gente vai posicionar as coisas aqui. E depois a gente vem com a nossa nave de solda pra soldar tudo, né, pessoal? Então é assim que funciona. Acabou minhas placas de aço. Eu vou lá e vou buscar. Eu precisaria também fazer um tubo aqui, um cargo container aqui. Pra mim puxar as coisas também, né? Eu vou precisar ter um pouco de placa de aço. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar a placa interior, que é basicamente o que todos os componentes usam. E também placa de aço. Pelo menos uma 100 de cada, que assim eu consigo posicionar pelo menos uma unidade de cada coisa, né? Vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Descarrega isso aqui, ó. Daí a gente pega aqui 100 placas de aço. Cadê as nossas placas interiores? Mais 100 dessa aqui. Mais um pouquinho aí de cada. Tá ótimo, galera. Passo isso aqui pra cá. 100 dessa aqui e 200 da outra ali. Beleza, galera. Bora lá, então. Vamos começar a construção da nossa nave mãe, beleza, pessoal? Eu não sei se a gente vai terminar nesse episódio, tá? Mas vamos iniciar pelo menos. Agora tá amanhecendo que vamos aproveitar. Antes tava a noite. Tava aguardando a ficar dia aqui. E essa é a nossa nave de solda, tá, galera? Vocês já vão ver o funcionamento dela. Eu vou posicionar alguns blocos aqui, depois meia soldar. Daí vocês vão ver como é que ela funciona. É isso aí, ó, pessoal. Eu fiz praticamente... Vamos fazer ela vertical. Começando daqui, indo de comprida até lá no fundo, né? Aqui ela tá... É só o chão da nave, tá, pessoal? Não é um negócio, né? Nós vamos achar que tá ficando ruim, beleza? Deixa eu desativar aqui o carregamento das baterias, porque eu deixei não recarregar, né? Não vou perder. Se eu perder essa nave aqui, galera, vai ser bem complicado. Então, beleza, ó. Tá cheio de recurso aqui, ó. Nosso inventário. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Destravar. Ok. E vamos começar a soldar, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos dar um rézinho aqui, ó. E vamos começar. Ó como é que funciona, galera. Eu preciso primeiro aqui, ó. É bloco de ferramentas. E ativar aqui, né? Beleza. Pronto. Aí eu seleciono ela aqui, ó. Beleza, ó. Ela já... Com certeza já vai estar funcionando. Precisa mudar pra câmera aqui pra mim poder ver, né? E olha que bacana, pessoal. Vem aqui, ó. Começa a soldar, ó. Poxa, por que que não solda, mano? Tá sem recurso? Aí sim, né, galera? Caraca. Barbaridade, cara. Pior que ela tá ligada no outro container, né? Eu vou ter que arrumar isso aqui, galera. Porque eu piso uma baita numa cagada, mano. Deixa eu arrumar isso aqui primeiro. Porque eu coloquei a... Ele tem que ter a ligação grande, né, mano? Eu coloquei a ligação pequena. Beleza. Agora sim, tá arrumado. Aí olha que legal, galera. Mudar pra câmera aqui, ó. A gente vem aqui e só solda o negócio, ó. Tá vendo? Opa. Tem uma batidinha de 5 ali. Seleciona aqui, ó. Isso aí, ó, pessoal. Por que que não tá funcionando, cara? O 5, ó. Não vai, velho. Ó, tá sem recurso. Tá bugado mesmo isso aqui. Aí, ó, galera. Agora deu certo. Consegui arrumar, ó. Chego aqui, ó. E daí eu começo a soldar, ó. Muito mais rápido. Se liga, mano. Ué. Ah, eu tenho que clicar. Aí, ó. Aí eu venho soldando aqui a tudo mais rapidamente sem precisar ficar indo e voltando pra base. Ó, não é mais fácil? Bem melhor, né, galera? Olha só que legal. Consigo subir um pouco aqui também, ó. E soldar por cima, ó. Olha só que bacana. Eu acho que tá bom um lixão aqui da nossa nave, né? Isso aqui tá bem quadradão, mas vamos tentar enfeitar. As minhas naves não costumam ser muito enfeitadas porque eu prezo mais pela usabilidade do que pelo enfeito, né? Mas eu acho que aqui, pra início aqui, pra uma nave mãe nossa, eu acho que vai caber tudo aqui. Refinaria e tudo mais, né? Não precisa ser muito grande porque, cara, quanto maior, mais você precisa colocar motor, mais recursos você gasta. Então vamos fazer um negócio mais compacto e consiga carregar aí pelo menos uma nave de mineração, uma nave de... um drone aí pra gente viajar. Alguma coisa nesse sentido aí, né? Uma nave mais... mais compacta aí que não utiliza tantos recursos, né? Aqui, num servidor hardcore como esse, a gente precisa economizar, né? Então não é lá aquelas coisas, né? Então eu vou estacionar novamente a minha nave aqui e vamos começar a posicionar os equipamentos, né? Refinaria, tanque de hidrogênio, gerador e tudo mais. Daí já vai gerando o hidrogênio que vai ser o combustível pra nossa nave, né? E não é que deu bem certinho, galera? Olha aí, ó, os tanques de hidrogênio. Bem certinho o tamanho aí. Eu vou ter que provavelmente aumentar um pouquinho pros lados pra poder fechar essa nave. Mas, enfim, tá aí. Agora, geradores, né? Gerador de oxigênio e hidrogênio tem que colocar um cada um, né? Exatamente nesta posição aqui, ó, galera. Vem aqui um cada um, ó. Tá vendo? Beleza. Tá posicionado. Agora a gente vai entrar com refinaria, né, galera? Refinaria e montadora. A gente vem aqui, ó. Refinaria. Que é essa grana aqui. A gente tem que dar o jeito aqui de conectar de forma mais... Aproveitar o máximo espaço possível. Olha que legal, galera, o espaço que tem aqui, ó. Eu posso vir aqui e posicionar assim a refinaria. Desta maneira aqui. Eu acho que vai ficar bom, galera. E coloca ali embaixo aqui os... O... As melhores aqui, né? E eu também preciso colocar montadora, né? Então eu posso vir aqui, ó, montadora. Coloco ela aqui, ó. Ela tem entrado os dois lados. Então eu boto uma aqui. E depois a gente faz uma ligação com tubos aqui um na outra. Então fica tudo interligado. Vai ficar bem bacana, né, pessoal? É isso aí, ó. Chocou de bola. Só que eu tenho que cuidar disso aqui, galera. Porque eu preciso fazer as melhorias na montadora. Então, não, mas tá certo. Aqui vai dar boa. Não, não vai dar boa, não. Vou fazer assim, ó. Aí, beleza. Agora sim. Agora tá tudo certo. Massa, hein, galera? Ó, já tá aí, ó. E aqui atrás eu coloco os thrusters diretamente no tanque, galera. Aí fica direto o negócio. Depois eu faço as ligações nos thrusters laterais, né? É isso aí, ó. Tá tomando forma a nossa nave. Aí a gente vem com o nosso soldador e termina de soldar tudo aqui, ó. Muito fácil, né, galera? Quando é assim, é fácil demais, ó. Demora um pouquinho soldar, mas, ó, muito mais rápido que soldar na mão, né? Ficar indo buscar os recursos, ó. Galera, primeiro tanque. De hidrogênio. Vamos pro segundo. E tem a refinaria ainda, ó. Posso soldar com duas que ele vai bem mais rápido, ó. Que legal. Beleza, soldou. Agora faltou a refinaria. Acho que eu peguei recurso pra refinaria. Peguei, peguei sim, ó. Olha que maravilha. Tá aí, ó, pessoal. Refinaria. Pronto. Tá prontinho. Maravilhoso. Tá aí, ó. Aqui é pra ficar... Não é pra ficar bonito dentro, né? Porque aqui vai ficar fechado essa parte, né? Vai ser aberto mais ali pra frente. Mas é isso aí, ó, galera. Temos aqui uma mini base móvel. Já logo do início. Agora vamos estacionar isso aqui. Vamos pegar mais recursos. Aí, ó, galera. Daí aqui a gente já entra com os motores. Já vamos deixar posicionados aqui, né? Assim já fica mais fácil pra gente se localizar e depois já ir grindando. Ó, vai ter dois motores enormes aqui na traseira, tá? E eu fiquei preso. Eita, mano. Vou ter que cair aqui sem querer. Ou eu coloco mais blocos aqui também, né? Pra poder andar, né? Aí, para a Viber. Tá amanhecendo no jogo. E eu peguei a minha nave de mineração. Fui minerar um pouco. E, galera, eu fiz uma estação de acoplamento de naves ali na minha... No nosso início da nave mãe, né? No nosso começo. Pra já trazer minérios e já ir refinando ali mesmo, né? Pra mim não precisar ficar passando depois via inventário, né? Eu já passo aqui mesmo. Olha que top que tá ficando, galera. Esse aqui é só o chão, tá? Olha pro lado de cima como tá bonito, hein? Depois, claro, esses blocos aqui do chão eu vou... Vai ser removido tudo, né? A maior parte, né? Aqui é pra não ficar muito quadrado, né? Mas olha que massa que tá ficando, hein? Ficando bem top a nossa nave mãe aí. Beleza. Daí a gente vem aqui a copla, ó. E daí os minérios vão todos aqui já pra nave mãe. Já tem refinaria, tem tudo, né? Meu Deus, meu servidor tá bem lagado. Puxa, tá complicado, mano. Mas vamos lá. Câmera, beleza. Ó, só conectar aqui e já passa direto pra nave, ó. Maravilha, galera. Travado. Pronto. A gente já passa tudo aqui pro nosso... Pra nossa refinaria, ó. Primeiro motor aqui já terminando de ser soldado. Peguei os últimos recursos na mão. Que olha o tamanho desse motor, galera. Fala sério, hein? Ficou muito bom, mano. Ficou muito bom, cara. Aqui dá pra gente fazer já uns fechamentos aqui, pra gente fazer uns segundos andares. Um segundo andar aqui em cima. Galera, vamos fazer uma nave top, hein, galera? Uma nave jamais vista aí no canal, tá, pessoal? Eu costumo fazer umas naves meio quadradas, meio não tão caprichadas. Mas nesse aqui vamos caprichar, viu, galera? Prometo. Tá, agora falta soldar esse outro motor. Só que a gente precisa saber, galera, onde é que a gente vai deixar a nossa sala médica. E eu já preciso, mais ou menos, tendo uma ideia aqui de como a gente vai fazer a nossa cabine, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar alguns blocos aqui, ó. Porque aqui vai ficar muito bloco, né, galera? Eu vou acabar tirando um pouco aqui. Vamos fazer mais curto essa nave. Isso não vai ficar um monstro de grande pra... E não vai ser bem aproveitado o espaço, né? Tem que ser tudo muito bem aproveitado aqui nessa nave. E muito bem, galera. Dá uma olhada como está a nossa nave, galera. Eu já dei uma boa adiantada aqui. Eu construí bastante coisas. Aqui a maioria, o coração da nave já era o que a gente acabou de construir antes ali. Eu só dei uma aprimorada aqui na estrutura, na carcaça, né? Fiz aqui uma cabine bem bonitinha com vidros e tudo mais. Aqui, ó, tudo transparente. Dois bancos, né? Piloto e copiloto, né? Luzes, né? Pra iluminar, eu preciso colocar mais luzes lá pra trás, tá? Essa aqui vai ser a área pressurizada, tá, pessoal? Aqui vai ser onde a gente vai pressurizar. Já tá tudo vedado, tudo certinho. Menos aqui, porque aqui é o local que eu tô usando pra sair e entrar. Depois eu fecho isso aqui, porque as entradas vão ser pelas laterais, tá? Eu vou fazer entradas aqui pelas laterais. Provavelmente é aqui, né? E, galera, eu fiz um porão, galera. Vou mostrar pra vocês o porão. Porque ficou muito legal, galera. Se liga. Não tá ligando no interno. Aí, ligou. Eu fiz um porão, ó. Ele dá acesso por aqui e também pelo outro lado aqui, ó. Só que essa aqui vai ser a área despressurizada da nave. Só que eu tô pensando, galera, em fazer o seguinte. Eu tô pensando em fazer esse acesso do porão por aqui, galera. Mais ou menos aqui pela frente, né? Porque não vai fazer sentido eu pressurizar essa parte aqui. É que eu não vou conseguir acessar o porão, né? Depois que eu me liguei. Depois que eu construí aqui que eu me liguei, tá? Vai ficar um espaço bem bacana aqui. Só a única coisa que eu vou precisar fazer é ir mais pra frente com essa entrada aqui. Um pouquinho mais pra frente pra mim ter um acesso a esse porão, né? Que aqui daí também vai ficar pressurizado, né? Vai ser a parte que vai ficar embaixo aqui da área não pressurizada. Tudo isso aqui vai ser não pressurizado. Eu vou procurar encher de baterias aqui. Eu já coloquei até algumas baterias. Eu preciso ter uma ideia do que colocar aqui dentro, tá? Nós não vamos conseguir terminar de construir essa nave-mãe. Então, se vocês tiverem alguma sugestão do que eu posso colocar mais nessa nave, vocês podem deixar nos comentários, tá? Por gentileza. Eu coloquei motores aqui nas laterais, só que eu vou precisar colocar bem mais motores. Então, é pra isso que a gente vai usar essa área não pressurizada. Vou colocar tubos aqui, né? Condutores aqui pra ligar os motores, né? Tanto pra cima quanto pros lados e pra baixo também, tá? Eu vou ter que colocar tubos aqui. Vai ter que ser esses tubos dessa aqui, ó. Esse aqui ele vai ajudar a pressurizar. Ele vai pressurizar, né, galera? Ou pode ser essa junção aqui, ó. É, junção e transportador. E esse aqui ele mantém pressurizado. Acho que vamos ter que fazer isso aqui, tá, pessoal? E olha só que beleza, galera. Vamos fazer... Vai ter que ter junções pra baixo aqui, né? Então, já vamos fazer isso aqui, ó, galera. Pelo menos dois aqui, ó. Nós vamos ter que ir pra frente com isso aqui, tá? Pra fazer a entrada do nosso porão mais lá pela frente, né? Aí a gente vem aqui, ó. E por causa a gente vai ter que grindar isso aqui também. E eu faço as entradas por aqui, ó, pessoal. Vai ficar bem bacana, viu? Aí aquelas entradas ali eu tampo e depois a gente vê o que faz, né? Aqui, no caso, vai ter que... Ó, aqui dá até pra manter, né, pessoal? Não, mas não vai dar não, galera. Eu vou ter que cortar essa parte aqui, ó. Pelo menos isso aqui eu vou ter que cortar. Beleza. Aí eu continuo aqui pra frente com a minha entrada. Ó, aqui acho que ficou bacana, galera. Essa entrada aqui, ó. Aqui com uma rampa aqui eu posso até depois substituir isso aqui por escadas. Então a entrada ficou por aqui, ó. Olha só que bonito, hein, galera. Inclusive, eu posso até pegar esses blocos aqui e fazer assim, ó. Ficar uma entrada mais bonita ainda. Isso aqui não vai cair, né? Não. Eu posso deletar isso aqui, ó. Colocar blocos triangulares aqui, ó. Blocos triangulares não, de inclinação. Daí fica uma entrada mais... Mais elegante, digamos assim. A mais enfeitada. Ó, que bacana. Aqui a entrada do porão. E aqui a gente coloca nossas parafernales aqui. Que vocês podem sugerir aí nos comentários, né? O que mais que eu posso colocar, beleza, pessoal? Então aqui assento dois piloto com piloto. Tem um armazenamento que vai me conectar, na verdade. Posso, inclusive, uma entrada vai... Esse aqui vai estar muito grande, galera. Vamos fazer o seguinte? Vamos diminuir aqui, ó. Fazer uma... Assim, ó, galera. Acho que vai ficar mais legal, né? Opa. Opa. Caí aqui. Vamos fazer assim, ó. Daqui eu tenho acesso ao meu conveyor, né? E aqui vai dar acesso a todas as coisas da minha nave, tá, pessoal? Então olha só que bacana ficou nessa nave, galera. É isso. Ó, já tá amanhecendo. Assim que amanhecer eu vou pegar minha nave e vou fazer um tour aqui pra... Ela tá bem completa, falta fazer o teto aqui. Tem bastante... Tem muita coisa aqui pra fazer, galera. Mas tem muita coisa. Um negócio bem interessante que eu vou fazer, galera, eu não vou fazer uma garagem dentro da nave pra transportar as naves. Eu vou fazer estações de acoplamento, né? Que aqui tem um braço que vai pra cá. Tem outro braço que também vai aqui pro outro lado, ó. Esse aqui, ó. Que, inclusive, já tem até uma nave que é acoplada, que é que eu tô usando pra minerar. Pra já trazer recurso aqui dentro, pra já usar a mineração aqui já da nave, né? Pra ficar tudo certo. E é isso, galera. Olha só que top, hein? Tá amanhecendo. Na verdade, já posso até pegar a nave aqui, né? Pra gente dar um tour, né, pessoal? Vamos subir nela aqui, ó. Aí vocês vão ver do que eu tô falando. Pra lá, beleza. Vamos olhar no tamanho da nave, pessoal. Se liga, mano. Se liga no tamanho da nave, bicho. Opa, vamos bater nas pedras, não, ó. Aqui tá a cabine. Ela tá bem quadradona, tá? Eu vou enfeitar melhor ela. Tipo, ó. Ali ela já tá um pouco arredondada. Eu vou fazer um teto pra cima com defesas. Aqui eu já deixei até algumas entradas, pessoal. Tá vendo? Aqui tem uma entrada de conveyor aqui pra colocar armas, tá? A gente vai fazer defesas pra essa nave mãe. Que, no caso, vai ficar pro próximo episódio, tá? Não vai dar tempo de fazer tudo nesse. Aqui tá o coração da nave, ó. Refinaria e tudo mais. Olha que bonito. Cargos, containers. Eu preciso colocar mais cargo container, galera. Um só é muito pouco. A gente não vai conseguir carregar tudo que a gente quiser ali dentro, tá? Vai faltar recurso e tudo mais. Coloquei um teto solar aqui, galera. Olha isso. Que bonito, ó. Um teto solar aqui pra parte que é pressurizada. E aqui uma cabine toda de vidro. Olha como que fica estiloso, como fica bonito isso aqui, ó. A parte de cima lá tá bem retona, tá quadrada. Eu vou precisar arrumar isso aqui também. E aqui atrás os motores, ó. Só que eu preciso colocar mais motores, né? É muito pouco, tá? Esses aqui até pra decolar tá ótimo. Mas eu preciso ter manobra direcional. Tanto vertical, horizontal, né? E pra cima e pra baixo, né? Então eu preciso de motores, tá, pessoal? Então, acredito que ficou bem legal, né? Eu preciso minerar um pouco mais de gelo. Porque a minha base já gastou todo o gelo pra encher os tanques de hidrogênio, né? Eu preciso de muito gelo. Por isso que eu já fiz as entradas ali. Eu já vou transportando gelo direto pra minha nave, né? Então isso é ótimo. Bora pegar um gelinho então aqui, né? Ó, os nossos tanques de hidrogênio já estão em 61%. Então eu acho que mais umas duas cargas de gelo aí já serão o suficiente pra gente poder... Poder conectar na nossa... Poder decolar, né? Com a nossa nave aqui, né? Eu podia até fazer mais alguns braços pra lá. Pra acoplar algumas naves. Enfim, eu posso até pousar em cima da nave. Bom, espaço não vai faltar pra gente carregar a nave, tá, pessoal? Vai ter bastante lugar pra gente fazer, tá? Ó, aqui... Aqui tem algumas pontas que eu tenho que arrumar. Tipo, isso aqui ficou meio ruim. Vou ter que arrumar... Ficou meio quadradão aqui. Vou ter que dar uma arredondada na nave, digamos assim, né? Isso aqui em volta é só plataformas que eu fiz pra soldar manual algumas coisas, tá? É isso aí, ó. Olha que bonitona que ficou. Aqui vai ser as entradas, provavelmente, né? E a cabine. Olha que bonito. Muito legal, né, pessoal? Beleza. Galera, a gente vai terminar de construir essa nave no próximo episódio. Tem muita coisa pra gente fazer, tá? Essa nave vamos dividir em duas partes, tá? Vai ficar a última parte pro próximo episódio. E esse episódio vai ficando por aqui, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo episódio. Valeu. Falou.